Fala galera, eu sou o Caçador de Satoshis e no vídeo de hoje vou apresentar pra vocês uma nova exchange aqui na rede BSC, né, ela opera aqui na rede BSC uma nova exchange que tem aí como objetivo a criação da sua própria blockchain então, e isso é bem interessante, já é um ponto bem positivo aqui pra plataforma que nasceu aí em meados de setembro de 2021 então a plataforma é bem nova, já tá operando aqui no mercado com várias funcionalidades bem interessante essa plataforma, tá pessoal? vou apresentar aqui pra vocês então a Position Exchange então Position Exchange é um protocolo de negociação descentralizado operando na Binance Smart Chain que permite que negociantes, provedores de liquidez e desenvolvedores participem de um mercado financeiro aberto sem barreiras de entrada, né? nenhuma autorização é necessária para o protocolo de troca de código aberto então, então basta você aí conectar a sua carteira aqui na plataforma você não precisa se expor, né? não precisa de nenhum documento, por isso que é uma Exchange descentralizada, né? aqui vários parceiros já dessa Exchange então é um protocolo aqui então pra comunidade e pela comunidade aqui também tem um sistema de recompra dos tokens, né? então a soma das taxas geradas a partir das negociações aí são inteiramente utilizadas aí para recomprar o token POSE nas bolsas e queimá-los, né? bloquear aí pra não ter mais a circulação desses tokens aí bloqueando, queimando eles aí então pra que o token se torne deflacionário e com o tempo aí atingir aí novos patamares novos valores aí no mercado e até mesmo vindo aí a blockchain várias outras dApps vários outros aplicativos, né? vão se interagir aqui com a plataforma dando mais utilidade aí então ao token, né? então esse token tende a se valorizar aí no futuro, né? é desenvolvido pela comunidade, né? DAO Opposition Exchange pertence e é operado por sua comunidade como uma organização autônoma e descentralizada, DAO o protocolo de troca, né? Opposition está sujeito a um sistema de votação democrático e transparente que permite que os detentores de token POSE POSE se envolvam e moldem o futuro da exchange, no caso, né? aposte, ganhe, mantenha e ganhe então gere receita passiva fornecendo liquidez ou depositando seus tokens POSE os detentores de POSE podem apostar os tokens nos PULS e de PICTagem para receber recompensas como se fosse ali mesmo na própria PancakeSwap, né? você deposita ali os tokens e ganha, né? recompensas, né? o PICTamento indiretamente serve para dar suporte ao sistema a POSITION Exchange está implementando a tecnologia RFI permitindo a geração de recompensas simplesmente por holdar, então, né? o token aqui eu não sei se é holdar na plataforma ou holdar simplesmente ali na carteira, né? você ter tokens na carteira ali eu ainda não estou... eu ainda não sei bem certo o que significa essa tecnologia RFI, né? aplicar uma taxa, então, de 1% a cada transação e distribuí-la a todos os detentores de tokens acredito que seja por apenas holdar ali na sua carteira, né? então, 1% aí das transações é distribuída entre os detentores, né? NFT também, pessoal já tem uma loja aqui já tem negociação aqui de NFTs e você também pode estar colocando ali em stake, né? essa mesma NFT olha que interessante, pessoal um token deflacionário a equipe da POSITION Exchange está implementando várias medidas anti-inflacionárias como anti-baleia, né? então, esse anti-baleia é muito interessante aqui porque evita que uma pessoa muito rica aí venha aí e compre esses tokens em grande quantidade aí e faça aí, então, a manipulação do mercado, né? depois aí com a valorização do mesmo ele vem ali e despede todos esses milhares de tokens milhares de dólares aí fazendo, então, com que o mercado venha abaixo então, isso se chama aí a manipulação do mercado, né? então, anti-baleia também é bem interessante aí para o sistema para o próprio mercado aí, então, do token período de bloqueio de colheita, então queima de token e controle de taxa de emissão para manter o token POSIT estável encorajar a retenção e garantir os melhores benefícios para a comunidade POSIT bem interessante também esse ponto aqui no tokenomics o supply total aqui é de 100 milhões de POSIT aqui, então, está a distribuição a distribuição, né? do token 80 milhões, então 80% aí vai para as fazendas e piscinas, né? aqui um pouquinho mais sobre e aqui o roteiro pessoal, aqui o roteiro bem interessante então, no terceiro trimestre de 2021 ali, que foi ali em agosto, setembro ali em agosto, né? mais precisamente em agosto então, foi o lançamento do token aí no mercado, listagem logo após aí veio os pools e fazendas, né? também eu pôs NFTs e referências houve aí a abertura das vaults que eu estou participando das vaults de uma delas, né? listagem nas principais bolsas no quarto trimestre ali de 2021 eu não sei se foi listado na Binance mas vale a pena você dar uma conferidinha aí mobile o app mobile, então também foi desenvolvido aí e agora no começo de 2022 aí, então vai vir aí os futuros descentralizados protocolo de margem implementação de recompra e queima então a recompra que eu falei pra vocês e queima vai ser implementada aqui no começo de 2022 também aqui Exchange Pro Aggregator Spot Dex próprio isso é bem interessante que suportará pedidos de limite lançamento do Android e iOS no Google Play App Store troca cruzada isso aqui eu nunca fiz essa troca cruzada que eu não sei o que significa mas deve ser algo bem interessante também aí, né? então em 2022 aí vai dar início aí então ao desenvolvimento do Pose Blockchain então já pensou pessoal essa essa Exchange aqui com a própria Blockchain e agregando aí novos aplicativos a Blockchain dela e vai valorizar bastante aí o token então pra você que for deter o token comprar o token aí seja pra pras piscinas ou as próprias fazendas vou mostrar aqui pra vocês ó você já pode estar tem Exchange Pro aqui você já pode estar trocando então fazendo vários pares de trocas aqui tem vários tokens você já pode estar trocando aqui exemplo aqui vou dar pra vocês se eu fosse comprar o próprio Pose, né? você pode comprar o próprio Pose por aqui ou 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 outro ou outra criptomoeda você pode estar comprando por aqui aí você faz o par ali de acordo com com o par ali é basicamente é BUSD e e BNB que você vai fazer a compra aí dos tokens, né? essa criptomoeda aqui é a CWT você pode estar comprando ela com BNB se você tem BNB na sua carteira então você pode estar comprando ali coloca 20% do que você tem 50% eu quero comprar 50% do total de BNB que eu tenho na carteira você vem aqui simplesmente e compra aqui é a criptomoeda aqui e tem várias aqui, ó muitas olha só tem milhares de criptomoedas aqui, ó que você pode estar comprando a partir então já aqui da Pose Exchange, né? você vai poder estar fazendo trading acredito que agora só tá no no modo testnet ali só no modo de teste pra tá fazendo o trading, né? aqui tem o a compra clássica, né? o swap você vai apenas fazer a troca aí da criptomoeda de sua preferência seja lá BNB ou BUSD até o próprio USDT também então várias criptomoedas aqui você pode estar fazendo a troca aqui você pode estar escolhendo, né? como se fosse mesmo lá na PancakeSwap as vaults, pessoal aqui em vaults você pode estar colocando aqui as vaults são automáticas aqui, pessoal então você como se fosse lá na PancakeSwap também, né? no modo automático lá que ele vai reinvestindo a cada lá na na Pancake a cada 24 horas, né? que ele que ele reinveste o total ganho, né? aqui é a cada 6 horas, pessoal se eu não me engano ali é a cada 5 horas e meia 6 horas acho que é a cada 6 horas ela reinveste aqui o total do ganho aqui, ela reinveste no saldo total pra você fazer então aí um efeito bola de neve, né? você pode estar participando aqui com BUSD e BNB, né? o APY é sempre maior, né? do que aqui na BNB raras exceções aqui que o BNB aqui se torna maior o APY, né? mas a maioria do pessoal aí coloca aqui em BUSD é POSE então ele vai fazer um LP né? de BUSD e POSE então o saldo total que você tiver ali na sua carteira vai ser dividido aí entre as duas criptomoedas e de acordo aí com o preço do POSE no mercado até mesmo o próprio BUSD, né? é o que vai afetar aqui no saldo total aqui da sua VALT lembrando aqui que você sofre sim a perda impermanente né? o impermanente loss que é quando o preço do token ele cai então impacta aqui no total no seu saldo total isso tem um impacto aí pelo preço tanto do BUSD se o BUSD sobe e a POSE desce então faz ali uma média sempre vai trabalhar ali na média e caso os dois venham aí a subir então o seu saldo total aqui também explode também sobe porque você vai estar ganhando tanto com as taxas aqui você vai estar ganhando de rendimento e vai estar ganhando na valorização dos mesmos dos dois ativos tanto BUSD quanto POSE mas aqui é longo prazo só pelos ganhos aqui que o APY já é de 3.000% lógico que quanto mais pessoas entram aqui isso aqui tende a cair quando eu comecei aqui estava em 4.200 mais ou menos ali então já diminuiu 1.000% de ganhos então quanto mais pessoas entram aqui e participam mais é distribuído mais cai aqui então a porcentagem menos você ganha claro mas está bem interessante aqui tanto uma quanto a outra aqui está bem interessante os ganhos anuais lembrando que APY é anual então mesmo que venha aí a valer aí que ela dê 100% ao ano já é grande coisa já é bastante coisa e também você pode estar participando então das farms aqui você faz a mesma coisa só que aqui dá um APY maior você faz ali o LP entre aqui já tem um total bem maior aqui ó pessoal 14 milhões acho que é 14 milhões 14 bilhões acho que é 14 milhões né o TVL então e já dá 3.000% aqui pessoal fazendo então o LP aí é pose buzz né e aqui mesma coisa pose BNB aqui dá 2.000% aqui dá 3.000% então tá bem interessante essa farm aqui e nas pools pessoal aqui na pool você coloca os seus tokens pose aqui pra render e tá rendendo 275% anual um APY né o que não é não é nada mal também né pessoal e você pode também tá fazendo aí o stake aí da sua NFT né você pode colocar a sua NFT que você comprou lá no mercado você pode tá colocando ela aqui com um APY de 1000% né aqui em NFTs tem o marketplace também você pode tá comprando suas NFTs aqui ó negociando então suas NFTs é tanto você pode ganhar na valorização das mesmas quanto ali no stake né tem de todo preço aqui 89 dólares 200 dólares 300 dólares 600 dólares então você faz aí avaliação aí o estudo dessas NFTs e vê se vale a pena você tá entrando nesse mercado né mas já está disponível aqui pra compra e venda e destacamento aqui na exchange né de NFTs o que eu tinha pra apresentar pra vocês era isso a respeito aqui da da exchange position né tá bem interessante aí nessa plataforma e acredito aí no futuro desse token até mesmo que vai vir a implementação aí da blockchain própria da da position né então isso tem de dar mais utilidade aí ao token e consequentemente a valorização do mesmo né o próprio sistema de recompra e queima do token também ajuda né pra ter menos tokens aí com o tempo aí ter menos tokens no mercado isso vai fazer com com certeza aí é o token se valorizar né isso então é claro que a média e longo prazo né não adianta você colocar aqui até mesmo porque o mercado agora está em baixa né então pode ser que você coloque aqui um valor e ele vem aí a a ter uma perda impermanente né você perder aí parte do seu patrimônio mas a longo prazo aí com certeza é só ganhos né com essa plataforma aqui eu estou bem confiante quanto a esse projeto aqui vale a pena você estar dando uma estudada aí né lembrando que não é nenhuma dica de investimento né nenhum conselho financeiro é apenas uma demonstração aqui pra vocês dessa exchange né então avalie aí os riscos avalie aí uma possível entrada nesse projeto talvez vale a pena você separar parte do seu capital aí total e estar é investindo aqui nesse projeto né então não coloque todos os ovos numa cesta só avalie bem o projeto aqui estude caso você venha a se interessar então é aqui a plataforma disponibiliza de várias ferramentas né e está bem interessante né os ganhos aqui na plataforma se você gostou do vídeo deixa um like se inscreve no canal e até os próximos conteúdos aí valeu e aí Obrigado.